Mais um excelente imóvel disponível à venda no Condomínio Jardins de Roma, na cidade de Indaiatuba. Fique comigo e venha conhecer! Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Concretiza 3D. Para você que é novo por aqui, Concretiza 3D é construtora imobiliária e escritório de arquitetura. Então já se inscreva aqui no canal porque tem muito conteúdo interessante. Hoje eu estou no Condomínio Jardins de Roma para apresentar para vocês mais um belo exemplar dos imóveis disponíveis à venda na cidade de Indaiatuba. Essa casa, meu amigo, foi construída num lote de 300 metros quadrados com 190 de área construída. Aqui são três suítes, jantar e estar super integrados, muito moderna casa e super funcional. Fique comigo que você vai conhecer todos os detalhes dela agora. Aqui na frente nós temos um lote com 12 metros de fachada. Então nós temos uma arquitetura super contemporânea com duas vagas cobertas e duas descobertas na rampa de acesso. Paisagismo aqui na frente se formando, inclusive com algumas frutíferas. Pele de vidro na fachada se destacando aqui. Um belo projeto luminotécnico nessa residência com perfis de LEDs muito interessante. Acesso externo direto para a área de serviço e um corredor de serviço que nós temos aqui, que eu já vou mostrar para vocês. E o nosso acesso social coberto aqui pela garagem. Muitos dos nossos clientes preferem o acesso aqui pela garagem pelo fato de trazer mais privacidade para dentro do imóvel. Outros já acabam preferindo na frente. Então me conta aí qual é a sua preferência. Aqui nós temos uma bela porta de acesso social com fechadura eletrônica na madeira maciça. Muito legal que já nos recepciona para este ambiente espetacular desse imóvel. Cozinha, gourmet, jantar e estar muito bem integradas aqui na frente. Olha que legal. O imóvel já está todo preparado com a marcenaria. Janelão aqui na frente proporcionando uma iluminação fantástica aqui. Detalhe do nosso painel de TV. Prontinho aqui com uma iluminação LED perfeita. Espaço de pé direito alto aqui na sala de TV. Preparação já para ar-condicionado tanto aqui na TV, na sala de TV, quanto lá na sala de jantar e na cozinha. Uma pequena divisão aqui nos ambientes. Dividindo sala de jantar com a sala de estar. Aparador aqui já decorativo, cristaleira ali. E olha que linda essa cozinha, meus amigos. Lustre que vai ficar sobre a mesa de jantar. Perfeito também. E muita marcenaria. Olha quanto armário nós temos aqui. Um destaque desse imóvel, para mim, é essa ilha. No quartzo branco, com o painel em MDF ripado aqui. Já toda preparada com os elétrons domésticos. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Nós temos aqui som ambiente. Vou baixar um pouquinho para trazer um pouco mais de clareza no meu áudio aqui para você. E evitar qualquer tipo de ruído. Aqui, meus amigos, uma vista para vocês da nossa cozinha, que está super completa. Já preparada com a lava-louças Brastemp. 14 serviços. Espaço aqui do forno. Forno elétrico. Espaço de geladeira. Muita marcenaria, como eu comentei. Iluminação aqui no móvel. Cooktop de indução. Duas cubas. Uma para atender ali com facilidade a rare gourmet. E outra aqui para facilitar o seu dia a dia. Cubas tramontina. Metais de excelente qualidade. Lixeirinha já embutida aqui na bancada. Também perfeita. Um cooktop a gás. E um cooktop de indução aqui na ilha. Olha que perfeita que está essa ilha aqui. Detalhe da fruteira. Marcenaria também completa aqui nessa bancada. Cooktop de indução já instalado. Duas torres de tomada. Calha úmida. Com a lixeirinha aqui. Perfeita. Deixa eu aprender como que funciona isso aqui. Torre de tomada. Excelente também. E a nossa cuba. Que atende aqui o espaço da área gourmet. Detalhe meus amigos. Que essa torneira já vem equipada com filtro também. Isso é muito legal. Esse imóvel a proprietária acabou de sair daqui. E comentou comigo que como ela fez para morar. Ela colocou muito capricho em todos os detalhes aqui. Então nós temos sistema de som ambiente já instalado. Filtro de água na torneira. Filtro de água lá na torre da caixa d'água. E filtro de água lá na entrada de água. Então isso é muito bom porque sempre aquela sujeirinha que acaba vindo junto com a água. Acaba entupindo as duchas e tal. E aqui você não vai ter esse problema. Mais um pouquinho aqui do espaço da churrasqueira. Como eu comentei, som ambiente já instalado. Persiana instalada aqui nessa bela porta-balcão. Que divide o ambiente da área externa com esse espaço da cozinha. Aqui fora nós temos um lavabo que atende a área da piscina. E também aqui o espaço da área gourmet. Chuveirão aqui do lado. E o nosso espaço da piscina. Atrás da cascata nós temos casa de máquinas e depósito. Que também é muito importante. Além do outro depósito que nós temos lá na frente. Que já já eu vou te mostrar. Hidromassagem. Toda equipada aqui a cozinha. Digo, a piscina. Detalhe. Do depósito aqui também. Construído com muito capricho. A gente percebe a diferença. Eu que visito muitos imóveis. Muitas vezes eu vejo que o imóvel quando ele está recém construído. Muitas vezes ele está bem cru. E quem compra precisa fazer uma pequena... Alguns pequenos ajustes. Adaptações, finalizações. Inclusive, em muitos casos a gente pega o imóvel. Nem o projeto luminotécnico não tem. Aqui já está todo instalado. E para nós é muito gostoso quando nós vamos trabalhar um imóvel como esse. Aqui, meus amigos. Área de serviço e o acesso pela garagem. Lavabo aqui. A nossa esquerda. Lavabinho. Todo equipado. Já com a iluminação natural através da clarabóia. Perfeito também. Bacia já com a ducha higiênica instalada. E o assento com a tampa no fechamento soft. Acesso para a nossa área de serviço. Essa área de serviço também toda equipada já com a marcenaria. Vários detalhes aqui. Espaço para duas lavadoras ou lava e seca. Da forma que você achar mais interessante. Nosso acesso para a garagem. E aqui, todo o espaço que eu comentei com você. De corredor privativo. Para varal, para depósito. Muito bom. Agora, quero ir lá com você para te apresentar a área íntima dessa casa. Que está dividida aqui com esta porta. Aqui, meus amigos. Um detalhe. As portas estão na madeira natural. Ah, Ed. Eu gosto da opção no branco. No branco. Cor branca. Pode ser laqueada também. Sem problema nenhum. De acordo com a sua preferência. Detalhe. Marcenaria completa. Espacinho do home office aqui já no corredor. Achei muito legal. Pode ser uma bancada de estudos também, né? Perfeita a marcenaria. Primeira suite. Suite com janela. Tela mosquiteira persiana automatizada. Já instalada. Marcenaria aqui. O roupeiro prontinho também. Iluminação no nicho da cortina. E aqui, o nosso banheiro da primeira suite. Equipado já com espelho, chuveiro, box. Registro monocomando do chuveiro. Detalhe aqui do nicho todo iluminado. Perfeito também. Ducha higiênica. E a cuba esculpida no branco prime. Muito legal, não é? Casa 100% equipada. Inclusive já com o boiler instalado. Deixa eu mostrar aqui pra você. Sistema de aquecimento solar com boiler. Preparado pra você instalar seu sistema de geração fotovoltaica. Se for preferência. Eu super recomendo. E recomendo o meu amigo Marcelo, lá da Flash Info, pra instalar pra vocês. Que é quem instalou lá na minha casa. E lá no meu escritório também. Essa segunda suite, meus amigos, porta-balcão. Com a persiana automatizada. Então, acesso aqui pra essa área. De quintal. Banheiro. Seguindo a mesma linha do banheiro. Da outra suite. Nicho aqui. Super funcional, né? Excelente pro dia a dia. Marcenaria. Revestimentos calacata. Que eu gosto bastante. Perfeito aqui nesse banheiro também. E agora, te convido pra ir conhecer a suite master. Aqui foi utilizado o piso vinílico. Piso vinílico, a térmico. Muito bom, né? Tem gente que gosta muito. Na minha casa, eu não tenho o piso vinílico. Mas quem tem, gosta demais. Detalhe aqui que nós já temos tomadinha USB. Iluminação. Painel de cabeceira aqui. Muito legal. Painel de TV. Prontinho aqui também. Ar-condicionado. Dual inverter LG. E a nossa vista pra área da piscina. Vamos acessar aqui o closet. Pra você ver que espaço legal que nós temos aqui. Closed com um espaço muito bom também. Porta que fecha. Aqui o banheiro correndo embutida na marcenaria. E o banheiro da suite master. Que está simplesmente impecável. Muito bonito. Nicho proporcionando uma iluminação super aconchegante. Duas duchas já instaladas aqui. Pronta pra você utilizar tanto no elétrico quanto no aquecimento solar. Detalhes da bancada. Com duas cubas esculpidas aqui. No branco prime. Um belo espelho aqui. Mostrando o apresentador da Concretiza 3D. O Ed. Pra você que não me conhece ainda. Olá. Você já me viu no começo. Eu sou sócio diretor aqui da Concretiza 3D. Junto com meus irmãos. Concretiza 3D como eu comentei. Construtora imobiliária e escritório de arquitetura. O melhor grupo imobiliário do interior paulista. Então se você está buscando uma casa nova. Se você está buscando um projeto de arquitetura. Ou projeto de engenharia para construir em qualquer lugar do Brasil. Ou se você está pensando em construir aqui em Dayatuba. Ou na cidade de Salto. Concretiza 3D. Com certeza é a melhor opção para você. Entre em contato conosco. E a gente só visita nesse imóvel. Que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Temos excelentes opções aqui para te atender. Te vejo no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.